Vamos conversar sobre bichinhos? Adoro! Principalmente quando eles estão nos desenhos, né? Tão fofo. Oi, querido, bom dia, Tomás. Tudo jóia? Tudo bom, né? Bem, e você? Estamos aqui. Tomás Giroto, que é biólogo, tá aqui pra ajudar a desvendar alguns mistérios da televisão. Inclusive, tem alguns bichinhos que a gente vê em forma de desenho que a gente não sabe nem se existe. Exatamente. Hoje vão ter alguns, não é? Vamos! Vamos começar por ele, inclusive. Dando continuidade até aquele papo que a gente bateu, acho que duas semanas atrás, né? Exato. Não deu tempo da gente falar de todos? Então, o Tomás voltou hoje pra terminar essa lista, porque ela é muito interessante, ela é muito curiosa. São tantos também, né? Nossa, olha, e tô pra dizer que não para por aí. Daria pra gente fazer, acho que mais umas quatro, cinco pautas. Porque o que tem de desenho atual com bicho... Desenho, filme, né? Sim, séries e tudo mais, não são uma lista grande. Mas a gente vai ficar com aqueles mais antiguinhos, que estão no nosso imaginário. Isso, que estão no nosso imaginário até hoje. Vamos começar pelo Taz? Quem é o Taz? O Taz é um bicho muito peculiar, ele é o único, o maior, quer dizer, marsupial carnívoro que nós temos. É mesmo? É, depois que o tigre da Tasmânia foi extinto, sobrou o diabo da Tasmânia. É um primo do canguru que só tá especializado pra comer carne, caramujos, pequenos lagartos. Vivos ou ele é carniceiro? Até carnícia ele come, ele é oportunista. Ele é lixeirinho. É, e aí quando eles estão lá comendo a carnícia, você ouve o porquê que ele é chamado de diabo da Tasmânia, né? E ele come de tudo, por isso que o Taz passa por aí comendo tudo, olha lá, ó. Pois é. Coca, churrasqueira. Ele comendo, levando tudo também, né? Ele come geral e detona. E ele é feinho, né, tadinho? Eu não costumo achar bicho feio, eu acho que todos os bichos são fofos, são bonitinhos. Mas o original do Taz, ele é duvidoso, né? Eu ia te falar que eu prefiro o original, porque eu acho que o Taz não tem muito a ver com o original. Mas é que é biólogo, né? A cabeça já é meio diferente. É, é que eu gosto tanto do Taz, eu tenho uma simpatia, eu tenho até uma pantufa de Taz, eu amo o Taz. Ele é icônico, né? E ele é demais. Conseguiram fazer. E ele é engraçado. E é legal que popularizou um animal que não tinha muito motivo, né, pra ser um animal atraente, lúdico pro público, né? O Taz traz isso, pelo menos. Eu acho legal, porque assim, a gente adquire até mais conhecimento, né, gente? Exato, conhece, né? É uma mistura de quê esse bicho? É um ursinho meio bagunçado. E por incrível que pareça, ele é um parente dos cangurus e dos toalas. É parente do cangurus, ele coloca um marsupial, né? É, ele tem a bolsinha fêmea também. Então ele carrega bebês na bolsinha, parente do Saruê, que aparece lá em casa. Exato, é isso. O Saruê tem mais uma cara parecida com a dele, né? Então, mas é que o Saruê fica mais assim, na linha do rato. Ele, o Diabo da Tazmane, eu não sei o que aconteceu com o olho dele, parece que tá no lugar errado. Então, gente, ele é muito feinho, tadinho, mas é muito simpático. É o ser veró, será? Não foi boa. Muito, olha lá, o bichinho não gostou não, ele fez uma caretinha pra mim, desculpa. É, eles são bem bravos. É, é mesmo? Eles atacam pessoas ou não? Então, só se as pessoas chegarem muito perto, mas entre eles, eles são muito bravos, tanto é que eles ganharam aquele nome de Diabo da Tazmane, né? Pelo barulho, pelo rugido, pelos sons que eles emitem ali quando eles estão brigando, principalmente disputando comida ali. Ah, entendi. Tá bom, não cruze com o Diabo da Tazmane, então, no seu caminho. Ah, só no Tazmane, né? Que legal. Vamos falar com, sobre o Garfield agora, que eu adoro também, tá aí outro personagem que cresceu junto comigo. Ele tem quantos anos será o Garfield, hein? É um clássico, o Garfield. Décadas e décadas, né? Com certeza. Por baixo, uns 20 anos. Sim, ele só perdeu pro Peanuts, pro Snoopy, né? A turminha do Snoopy, como o quadrinho mais divulgado do mundo. Tem mais de 200 tirinhas, 2 mil tirinhas do Garfield por aí, né? E o Garfield, ele, se você for levar o pé da letra, não é pra fazer o que ele faz, né? Não dê lasanha pro seu gato, por favor, não faça isso, né? Como é que ele goste, não faça isso. Exato, né? E também, ele é um gato muito sedentário, que a gente acaba vendo muitas vezes por aí, porque as pessoas, elas têm, ou querem ter o gato e acham que é legal mimar ele, dar bastante comida e, ao mesmo tempo, não oferecem muitas alternativas pra ele fazer exercício, que é fundamental. Por isso que ele fica fofo, igual o Garfield, gordinho. O bicho fofo não é necessariamente o sinal de que o bicho tá bem de saúde, exato. E qual raça de gato que é o Garfield? O Garfield é um persa. Sério que ele é persa? É, aquela raça de nariz achatado. Do fuzinho achatado. Eu tenho um maravilhoso, gente. Coisa mais linda. Eu achei que fosse outra raça, porque o pelo do Garfield não é tão longo. Mas, pelo comportamento, eles parecem muito com o persa, porque o persa é bonachão, é desse jeitão aí. Preguiçoso. Super. Tranquilão. Então, existem diversas variedades na coloração da raça persa, né? Porque ela tem muitos anos aí de convivência com o ser humano. Então, que lindo, gente. O meu é preto e branco. Ai, mas olha, o filhote do persa. É um garfo de corintiano o seu. Ele é. Gente, esse filhote tá muito gostoso. Gabi, dá uma olhada nessa imagem. Não pode amacetar? Olha isso, gente. Imagina um garfo desse na sua casa. O filhote, ele tem um focinho mais achatado que o adulto, né? Aí fica mais peculiar ali. Meu Deus, é muita fofura pra um bichinho só. Nossa Senhora. Vamos falar de um outro que também mora no nosso coração, que é o timão. Ah, com certeza. Quem é o timão? O timão é um suricato. Ah, é um suricato. É aquele bichinho africano que, né, você olha ele assim de sentinela. Você jura? São aqueles animais, olha ele aí que bonitinho de pé, né? Aqueles animais que vivem em famílias, em bandos enormes e tem uma comunicação muito complexa, né? E comenta cobra. Vamos falar já do timão e o pumba, né? Porque o timão é o suricato e o pumba é o? Javali. O javali africano. Isso. O javali é um porco selvagem. Ah, tá. É um tipo de porco selvagem, né? Existem javalis diferentes. Esse africano é chamado de facóquero. O javali que a gente conhece mais. Mas é o europeu, que é inclusive o que tem solto aqui no Brasil, que o pessoal cria pra abater e acaba deixando escapar, né? Tem nada a ver com esse daí. Esse daí é o javali que ocorre lá na África. E às vezes o pessoal pergunta, né? Será que eles se encontram? Fazem amizade? Pode acontecer. Não é uma relação necessária pra qualquer uma das duas espécies sobreviver. Mas pode acontecer deles se encontrarem, por exemplo, no cupinzeiro, procurando comida ali, né? Então existem registros desses dois animais próximos, pelo menos, na natureza. E o pessoal pirou, né? Falou, ó, Timão e Pumba da vida real aí. É possível, mas eles não precisam... Mas não vai rolar amizade e eles não vão cantar racuna matata. Ah, não, é diferente pra eles, né? Cantar, infelizmente, a gente vai ter que deixar pro filme. Tá bom. Que legal, né? Muito bonitinho. O suricato é um animal muito curioso, né? Como a gente tá vendo aí. Ele... Eu não sei porquê... Eu queria que você falasse a característica principal dele. Por que ele gera tanta curiosidade? Por que existem especiais a respeito de suricatos, com vários capítulos? Existe uma organização social tão interessante a ser estudada dentro dos parentes deles, enfim, da comunidade do suricato? Com certeza, Rê. Com certeza. Eu acho que são três fatores. Eu acho que a primeira carinha dele já lembra um pouco um cachorro, assim... Ele é fofo. É, muito fofo. O segundo fator é que quando ele fica bonitinho na posição de sentinela, que é uma das funções das famílias lá, né? Que eles se revezam. É uma posição que também é fofa. Então o pessoal se identifica como se fosse um cachorrinho em pé, né? Parece que ele tá esperando a gente dar um petisco. Exato. E lá nos grupos de suricatos, nos bandos, né? Que a gente chama, existe essa divisão de tarefas entre eles. Eles se revezam no cuidado dos filhos, das fêmeas, né? E também na posição de sentinela, pra ver se não vai vir nenhuma ave de rapina, por exemplo. E pra caçar também, eles costumam às vezes caçar em grupo, até porque eles abatem cobras, inclusive cobras venenosas. Lá na África tem algumas bem perigosas. É, com certeza. Eles conseguem escorpião, eles comem escorpião e eles podem levar a picada do escorpião, que eles se tornaram imunes a isso. Ai, eles não têm problema com veneno. É uma adaptação evolutiva, né? Que interessante. Exato. E o suricato, ele não é marsupial? Ele é o quê? Ele é roedor? Ele é um carnívoro, a gente chama, né? Ele é um mangusto. Ele tá ali perto dos mangustos, então ele é... A gente chama esses animais de carnívoros, né? Pequenos mamíferos. Que bonitinhos demais. Com dentinhos afiados, prontos pra comer de tudo que couber. Olha lá o bebê. Olha lá o bebê mamando. Ai, meu Deus do céu. Entre eles, eles são muito fofos, realmente. Agora, se tiverem dois grupos rivais, eles se matam, viu? É mesmo? É mesmo. Eles brigam? Lá no Aquário de São Paulo, eles tiveram que construir um outro recinto pro outro grupo de suricatos que se formou, porque a partir de um determinado momento, eles já não se reconheciam mais como animais da mesma família. Você tá brincando. Eles saíram, foram formar o grupo deles. E aí, é exato, se tornaram grupos diferentes. E aí, acaba virando uma questão de disputa territorial, eles entram em conflito. É verdade. Você que conheceu um pouco mais sobre os suricatos e vê pessoalmente, tem no Aquário de São Paulo, bem lembrado. É muito bacana. Exatamente. O viveiro que fizeram ali, né? O ambiente pra eles. E no Zoo de São Paulo também. Ah, também tem? Tem um bem legal. Ah, é? Bem legal também. Agora, vamos falar dele, gente. Esse cachorrão. Quem que não queria ter um guloso desse perto da gente? Eu tô falando do Scooby-Doo. Aquele cachorro que derruba a gente de tão grande que é, né? É, eu tenho um assim, parecido. Você tem? Não é o dog alemão, mas é um mastim tibetano. Também é bem grandão e quando ele resolve pular, né? O interessante do Scooby-Doo é que apesar dele ser um dog alemão ou o famoso dinamarquês, como falavam antigamente, né? Na verdade, o criador dele resolveu fazer ele com uma cor que não existe na raça. Ah, é? Um marronzão escuro, não. Geralmente você encontra o dog alemão arlequim, que é preto e branco, ou tigrado, meio dourado, ou preto, mas marronzão daquela cor, né? Com essas manchas pretas não existe. Então, foi uma criação justamente que ele quis fazer pra diferenciar da raça, pra ser único mesmo o Scooby. Agora, ao contrário do Garfield, que o comportamento é bem parecido com a raça, eles fizeram um Scooby bem diferente do comportamento do cachorro, que não é medroso desse jeito. Exatamente, ó, vocês estão vendo o dog alemão correndo, é uma das maiores raças de cão do mundo. Gigante. Uma raça de cão de guarda, excelente, e realmente é um animal mais agitado, né? Valente, com certeza. Muito interessante que essas raças de cães de guarda alemãs bem grandes, elas eram associadas com o cão de alerta, que é o pincher, o pequenininho. Porque aí o cachorrão fica lá descansando tranquilo, o pincher dá o alerta, e aí o cachorrão maior, o Doberman, o dog alemão, vai lá pra ver o que que tá acontecendo. Então tinha essa parceria aí, por isso que a gente tem um contraste tão grande de raças, ó que loucura. Que bacana, gente! Ai, mas é um cachorrão tão legal, né? É, muito bonito. Eu adoro essas raças grandes, gente. Eu adoro o dog alemão também. Muito legal. Agora, vamos falar do Scrat. Quem é o Scrat, você deve estar pensando agora, porque a gente sabe quem é, todo mundo já viu, já assistiu, mas muitas vezes o nome dele não é divulgado, porque ninguém fala com ele no filme. Ele fica lá... Só nós, né? ...desesperado atrás da nossa, que cai pra todo lado. Estamos falando da Era do Gelo, né? Exatamente. O Scrat, ele é um personagem incrível, e ele tem uma história mais incrível ainda. Primeiro, ele foi criado sem um animal... sem ter uma base, assim. Não existia o animal pra dar origem ao Scrat, pra se inspirar no Scrat. Eu achava que era um esquilo. Só que foi descoberto, Rê. Depois do filme, uma espécie de... o pessoal chama esquilo dente de sabre, o cronópio acudentes lá, alguma coisa assim. Que é um esquilinho, um marsupial, na verdade, igual o Diabo da Tazônia. Ah, é um marsupial. É um marsupial com dentes bem afiados. Então, provavelmente, ele não comia noz, né? Só que isso foi descoberto depois. O Scrat, ele foi criado, inclusive, por um brasileiro. Ah! Pelo Carlos Saldanha. Que legal, sério! E ele foi criado, assim, da cabeça das pessoas. E aí, os pesquisadores falaram, meu, olha quanta coisa louca que tem pra gente descobrir, que você pode inventar uma criatura da sua cabeça e depois você descobre que ela realmente existiu. Tamanha a riqueza de animais e de criaturas que a gente tem no mundo, né? Pois é. E essa espécie, ela vive aqui na Argentina. E ele voa, assim mesmo? Ele consegue? Não, essa é a fêmea. Essa é a fêmea que fizeram pra ele, que também é uma invenção. Não tem essa asinha de pele. Não, esses esquilos voadores, assim, eles não tinham relatos naquela época, pelo menos até agora, né? Ou, se não me engano, na mesma região, que o Scrat, o Cronópio, ele era aqui da região da Argentina. Tá, então ele viveu num período secretáceo. Sim, sim. E era semelhante a um esquilo. Exato. Que interessante, que legal. Ele chegou quando os dinossauros estavam indo embora. Ah, entendi. Que bacana. Gente, conta a história legal que tu tá contando. Vamos falar do Floquinho? Ai, gente, eu amo, eu sempre tive vontade de fazer carinho no Floquinho. Mas ele é verde. Será que... O que o Cebolinha fez pra ele ser verde, meu Deus? Ficou igual a preguiça, cheio de musgo. Será? Não dá pra saber, né? Qual é a raça do Floquinho? O Floquinho é um Lhasa Apso. Aham. E Lhasa Apso significa, Lhasa é a capital do Tibete, a origem desse cachorro, e Apso significa barbudinho. Hum. Então é o cachorro peludinho, o cachorro barbudinho do Tibete, lá de Lhasa. Ele realmente é peludinho, mas ele é muito grande, né? O Lhasa Apso. Ele é uma Lhasa gigante. O Floquinho é enorme. O Pelo do Lhasa cresce pra sempre, assim, você precisa cortar mesmo, porque ele cresce até virar uma coisa... Precisa, precisa crescer e escovar, né? A raça que eu tenho também é uma versão gigante, que se você não escovar, vão formar nós ali, que vão prejudicar o cachorro nas partes íntimas dele. A ponto de você não saber qual é a frente e qual é a trás, né? Exato. É o caso do Floquinho. É, esse mesmo que tá na tela aí, que é um cão de competição, né? Daquela raça pedigree pura e tal, dá pra ver que ele tá aí num... Trataram ele de uma forma que ele tá com o Pelo quase igual ao Floquinho, ó. Se não tiver vendo o lado que ele tá andando, ó, coloca a imagem reversa, você vai ficar na dúvida ali, vai achar que ele tá fazendo um walk, não sei. Dando marcha a ré, parece que ele tá vindo de frente. É, então... Que interessante. Eles são tão amorosos, né, o Lhasa? São tão carinhosinhos. Sim, são cães de companhia, né? Que cresceram, evoluíram com a raça, sempre presentes, assim, então, realmente, por ser uma raça pequena, o pessoal gosta muito de ter com crianças, mas lembrar que existem canis específicos pra você adquirir o seu Lhasa. Claro, tem lembrado. Se você quiser economizar e comprar um Lhasa de fundo de quintal, que tem muito... Não, não faça isso, gente. Não alimente esse mercado. Você vai alimentar um mercado aí que coloca a genética desses animais em risco, nem sabe o que tá fazendo, muitas vezes... Não, e coloca os próprios... Ajudiação das mamãezinhas são ali... Isso, tratadas como objetos, né? ...a da cria, a exaustão, até o corpinho não aguentar mais. É um mercado horroroso, gente. Não façam isso. De preferência adotem, né? Exato. De preferência adotem, mas caso a pessoa... Ah, quero ter um Lhasa, procure um canil responsável que trabalhe com esses animais de forma séria, por favor. Que trabalha direitinho, né? Eles são muito fofinhos demais da conta. Agora, porque o Floquinho é verde, a gente vai ter que perguntar pro Maurício de Souza, porque realmente... Eu não sei se é só pra combinar com a camisa do Cebolinha... É, o Cebolinha palmeirense também, né? Então... Ele é palmeirense? É palmeirense, não é? Verdade? Não sei. Eu acho que é. Só porque ele usa verdinho, será? Ou ele falou alguma vez? Não, ele... Eu sei que o Cascão é corintiano, não é? É, então tem essa rivalidade. Tem essa rivalidade entre eles? E a Mônica é São Paulina, eu acho que tem essa rivalidade. A Mônica é São Paulina, tem essa rivalidade. Olha aí, gente. Toda uma explicação, que legal. Vamos falar do Sonic? Inclusive, tá super em alta, né? Que lançaram um filme dele não faz muito tempo. Então, acho que lançaram dois, né? É. No primeiro, ele ficou meio estranhão, que humanizaram muito. Ficou parecendo um negócio meio bizarro, assim. Aí, no segundo, colocaram uns traços expressivos nele, mas... Acho que foi no começo desse ano o lançamento do Sonic, não foi? É que 2020 tem cinco anos dentro dele. Então, eu não sei se foi no final do ano passado, se foi no começo desse ano. Eu sei que eu fui no cinema. Acho que foi a última vez que eu fui no cinema, inclusive. Caramba, saudades, hein? Bom tempo. Graças, saudades, né, minha filha? Comendo pipoca, né? Era feliz e não sabia, né? Caramba. E assisti o Sonic com as crianças. E eu queria muito saber que animal é esse. O Sonic, na verdade, ele é um ouriço. Tá. É aquele... Como se fosse o porco espinho, né? Só que o porco espinho é um roedor, tipo um ratão. Eles evoluíram com coisas parecidas, com aqueles espinhos, que na verdade são pelos. Tanto pra defesa, quanto pra camuflagem, né? Proteção mesmo, física, não só contra predadores, mas no próprio ambiente. Tá. E o Sonic não parece muito que ele tem esses espinhos, né? Ele, na verdade, deram uma característica aí pra ele de super-herói, de super-velocidade. Mais fofo do que o animalzinho, né? De verdade. O ouriço, ele não é muito rápido, não. Ele é mais um animal noturno, mais tranquilinho, assim. Ele até dá umas corridinhas dele. Olha aí que bonitinho nadando, né? Esse aí é o Red Hog famoso, o ouriço pigmeu africano, que muitas pessoas têm esse animal como pet. Ele é muito difungido como pet. Que bonitinho! E acaba se transformando num animal bem carismático. Acaba, às vezes, gostando desses mimos, como banho, né? Carinhos, etc., ganhar comidinha na boca, tendo da forma correta, mais uma vez adquirindo o animal de um criador autorizado, é possível tê-lo como um animal de estimação. E ele é dócil? É fácil de lidar? Ele se torna dócil. Eu acho engraçado porque esse animal, ele tem uma rodinha própria, uma rodona, na verdade, né? Pra ele fazer o exercício. Exato. Mas ele sofre muito com problemas de coluna. Então, se você colocar ele numa rodinha menor, ele vai ficar dobrando o corpinho. Corvadinho pra trás. E aí não vai ter nada a ver com o Sonic. que vai virar ali, coitado, né? E ele vira uma bolinha mesmo assim, sai rolando? Pode virar. Sai rolando já é mais a parte fantasiosa também. Ele se acopla ali, né? Fica parecendo uma bolinha de espinhos justamente pro predador não ter acesso, né? A uma parte mole onde pegar. Que interessante, né? O mecanismo de defesa que ele desenvolveu, né? Ao longo da evolução. Que fantástico. Pelos, né? Pelos que foram se tornando úteis pra defesa do animal, foram selecionados e ficaram. Aí, todo mundo... Os que tinham mais pelos duros iam ficando, né? Iam ficando... Exatamente, Rê. Aprendeu perfeitamente o conceito de evolução. Muito, muito legal, gente. Olha, que pauta gostosa. Que papo legal, né? Leve, divertido. Exato. Muito legal conversar com você sempre, viu? Que aula. Obrigada, Rê. Obrigada. Muito, muito obrigada, viu? Tomás Giroto, que é biólogo, esteve com a gente hoje batendo esse papo bem gostoso. E você continua tendo outros conteúdos com ele lá no YouTube, no canal Bicho Paulistano. Bicho Paulistano lá no YouTube. Sempre tem novidade por lá, né? Sempre tem. Tá bom, querido. Muito obrigada. Obrigado, né? Mais uma vez um ano juntos, né? É isso aí. Coisa boa. Sempre uma honra estar aqui. Que legal. A gente já tá aqui em ritmo de despedida, porque semana que vem você não vem, né? Então já vou desejar um feliz Natal, uma ótima passagem de ano, 2021 muito saudável, muito próspero e a gente juntos de novo, se Deus quiser. Amém. Muito obrigado pra todos nós. Um beijo na família toda também. Obrigada, Tomás. Muito legal.